E o melhor à meia esquerda, troféu de bronze, vai para Douglas do Grêmio. Que não está presente. O troféu de prata vai para Bruno César, do Corinthians. E o troféu de ouro vai para essa grande figura, que é o Coca. Parabéns. Muito bom. Bom, antes de completar o dia.